Nilva, me arruma uma água de coco, por favor? Pois é. Chata. Nilva, me vê uma água de coco. Isso, mais uma, com esse calor, né? Essas são as palavras que a dona Nilva mais tem escutado nesses últimos dias. A venda de água de coco aumentou cerca de 70% por aqui. Com esse calor, né? A maioria das pessoas, tudo que fazem aqui as atividades, sempre a água de coco vai bem. O Abílio e a Paola, sempre que saem da academia, passam aqui para aproveitar essa delícia. A gente termina de fazer atividade física e vem sempre para o parque fazer a hidratação. E além de tomar água, eu gosto de comer a copra do coco, né? Se deixar, eu tomo duas, três. A chuva caiu em algumas cidades. Foi rápida, mas deu para aliviar um pouquinho. Embora o calor extremo possa ser desafiador, é importante lembrar que ele é passageiro. Nesta semana, já caminhando para a virada do mês, existe a possibilidade do avanço de uma frente fria, que vai quebrar essa onda de calor e dar uma reduzida na temperatura. Quando essa frente fria poder chegar aqui, próximo ao estado de Goiás, aí sim nós devemos ficar atentos, porque a primavera nossa vai ser marcada por muitas tempestades e também por temperaturas elevadas. Além do calor intenso, o Euninho traz preocupações para os produtores de soja em Goiás. Diferente do Laninha, o Euninho traz chuvas irregulares durante esse período da primavera. Essas chuvas podem prejudicar as chuvas que viriam em abundância no mês de dezembro, período em que acontece o plantio da soja. Pouca chuva durante toda a primavera, que seria setembro e outubro, me preocupa, isso é uma coisa de quem está analisando, quem é climatologista, me preocupa chegar em dezembro e não ter esse evento de chuva tão boa para plantio. Então é uma coisa que a gente tem que ficar observando. Não se bateu o martelo ainda, mas tem que se observar. Esse gráfico mostra que esse ano a intensidade do Euninho vai ser recorde. Todos os institutos de meteorologia vêm dizendo que vai superar. Esse Euninho vai ser muito forte. Enquanto o calor não passa, o jeito é aproveitar para se refrescar da forma que dá. Pode ser no ar-condicionado, com um ventilador, saboreando um delicioso picolé, ou simplesmente sentado assim, na sombra de uma árvore.